Lá vamos nós, né? Eu tava com um problema aqui com o Roma, que eles estão com alguns exércitos aqui nas nossas portas. Estamos. Ah, o comandante mercenário. Ah, ele quer que eu pague ele pra ele virar um comandante nosso. Ah, eu aprendi a jogar com o flagelante laranja. Vamos aceitar a oferta dele. Tá, eu não me recordo aqui quão lascado eu tô no jogo, mas pelo que eu me lembro é muito. Já estava rico. Cara, estar rico, estar lascado são coisas totalmente diferentes. Acabei de pegar essa cidade de Joctodurum aqui, que vai nos dar ferro, né? E eu tenho um problema aqui com esses exércitos do senhor aqui, ó. Ele tá com 15 barra 20, 8 barra 20, e 9 barra 20. Em Narbo, eu tenho um exército aqui em Narbo, que eu preciso muito, muito, muito desenvolver ele, cara. não vou fazer isso daqui agora, já é o Smith. Eu preciso desenvolver Narbo urgentemente pra gente poder fazer fazer navio aqui, né? não posso. Vamos reparar, então, essas estruturas. Public order menos 8 me dá grana. Tá. Aqui também a gente precisava converter. 6 mil pra converter. O que é isso daqui? Auditório. Eu tava demolindo esses auditórios, eu acho. Na verdade, não. Eu posso mudar pra Meeting Hall aqui. Rallyfield. Vou destruir esse Rallyfield. Fórum. Town Center. Não posso fazer. Eu vou reparar pra gente no próximo turno mudar. Taberna. E o cachorro está de meio que eu não tava cobrando renda aqui. Nossa, é verdade, você tinha tirado, né? Eu lembro que você tinha tirado porque tava bem... Ela tava com problema. Eu fui pra 7 mil minha renda. Simples assim? É. Tinha duas províncias que eu tava cobrando tributo. Boa. Aí vem e fala Ah, não sei por que que eu não tô ganhando dinheiro. Olha, o pai tá rico, velho. Agora o pai tá 1. Online, pronto pra pegar saques aqui. Muitos saques. Afinal, eu sou o saxão. Ai, ai. Bom demais. Gostou, né? Gostei. Ô, Revolen, uma pergunta séria. Você quer pegar uma pra você? Roma. É porque, tipo, eu posso ficar ali apelhando ela porque eu tô aqui vizinho. Cara, pode devastar. Devasta Roma. O que a gente quer com Roma? Devastar Roma? Aí. Ué? Tá com dózinha dos romanos, então? É, assim, é uma perda de vida da cidade, né? Deixa eu ver como que tá a guarnição deles. Pouca gente. Esse cara aqui, seus olhos ainda em marcha. Devasta, faz o que você quiser aí com Roma. Nosso objetivo é destruir eles. Eu não conseguiria atacar ele nesse turno. Até consigo, mas catapulta a vez, a gente já sabe. Que daria pra pegar. Eu falei o seguinte, então. Vem pra cá você. Dá um acampar. Vamos pra cá. Cara, eu acho que aí eles pegam você, né? Com aquele moncleor e do exército do lado ali, hein? Sim, eu só quero pilhar. Você pode ir pra... Pra cá. Tá aí aqui. Tem que demorar isso. Se bem que dá pra converter, né? Converte pra esse negócio aqui. A cidade não dá pra converter. A menorzinha dá. Dá uma converta. E depois a gente vai pra Roma. Mas vamos atacar essa Fiorentica agora pra tirar esse meio Stagg daí. Por que que não tá vendo reforços? Ué. Amigão, você tá na hora do ataque aqui, velho. Ele tá na hora do ataque e não tá dando pra atacar. Ah, tá bom. Vai sem ele mesmo. Boa. Salvar. Vamos lá pra não morrer os 57 milhões de pessoas. Pra primeira batalha da noite, então? Iis. Boa. Fala aí, velho. Cara, não são todos campeões. Acho que é, velho. Até você era. Cara, até eu era. É, morreu, né? Porque... Acontece. Porque eu era mesmo. Acontece. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, atacaremos... O que que você vai me dar de top aí de bom? E aqui, tá? Pera aqui, dá pra entregar? Não. Não, acho que dá pra entregar sim. Eu vou te dar aqui. Eu vou te dar uma infantaria que teoricamente é a infantaria que era do meu general, tá? Esse cara aqui, um arqueiro e três lanceiros. Aí. Você quer que eu invada pela esquerdinha aqui, é isso? Invade por... Por onde tá a toa aí que eu invadi por aqui pela esquerda. Ah, tá. Eu vou invadir pela minuca aqui. Isso, aqui, ó. Vamos andar na infantaria desse cara aqui. Ah, os caras abandonaram o escudo. Agora é tudo machadeira. Meu general. Compreensível. Sim. Axe Warband. Vou colocar a flecha de fogo, já. Olha lá, o ninja mandou uma frase bonita aqui, ó. Heróis podem morrer, mas a honra e a esperança sempre há de haver. Ah, cara. Até rimou. Não, né, cara? Não, não. Não, ninja, não. Vote ban, ninja. Ah, que isso. Pronto? Pronto, sou pronto. Passa minha cabada aqui pra atacar Poesia deles. Pronto. 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 Joga a tocha ai minha gente, vamo. Raider? É o tributo que faz as cara tacar tocha nas construções assim. Ah, sim. Claro que eu sabia. Você viu que você tá atacando fogo nas casas, né? Sim, mas ai não era do mesmo, pra afetar a moral. As ordens, a batalha está pronta. Nós vamos matar eles todos. Os guerreiros são prontos para o negro. Entendido? Matar, matar, matar! George! Ordem! Força! O que é o que é o que é o negro? Matar, matar, matar! A torre? Uhum. Se você consegue conquistar ela, ou o fogo vai chegar ai alguma hora. Tá chegando já. A cavaleira saxense não bate não, eu vou amar. Toma ali. Já arregou. Tá, a cavaleira deles tá chegando aqui em mim. Olha o líderzão master dele. Só joga ai. Tem um monte de armor pierce e você destrói essas batalhas dele. Sem medo de ser feliz. Eu tô preocupado em destruir os negócios ai, não tá nem equipa ai. O fogo vai chegar ai. É que o fogo vai chegar ai. Eles nunca pensam que é gastando flecha esperando. É que se chegar o fogo 100% ele já destrói. Ela já tá na casa do lado ai. O fogo vai chegar no meio dos inimigos. O fogo vai chegar no meio dos inimigos. O fogo vai chegar no meio dos inimigos. Cu ж Civilis! Eu tô correndo o caminho do魔法 mundial. Eu tô correndo. A sua torre caiu! Boa notícia! Vou tentar pegar ela para cá, já que ela está tentando vir De volta aqui vocês Vai correr! Tire! 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 As espiras são seus Vamos lançar a direita aqui Olha elas nas portas Eu acho que meu jogo tá dando umas travadas, então, também? É. Muita morte. Raiders, caia! Minha batalha! Muita morte. Muita morte. Minha batalha! Carrega! E aqui que eu não consegui avançar, que era tanto que eu consegui avançar ali. O que eu vou fazer? Elitadores! Ativar! Agora! Tô tentando usar a barricadeza ao meu favor. Tô tentando usar a barricadeza no meu favor. Tô tentando usar a barricadeza no meu favor. Acho que aqui tá a luz. Hum... Ué... Não vai escutar a barricadeza. Escute a barricadeza na barricadeza. Avançar com os inimigos. Coloque aos inimigos! Cavalaria e de encontro com o meu estilo de wow. Ahi é bom demais. Tivei a fome por Ranguinha! Você destruiu as costas inimigos! Aqui! Espere! Ruan! Cate! Vampurrius, muda! Vampurrius, muda! Caraca, cavalaria, que se que eles querem correr aqui, é só pegar o arqueiro. É, eles estão indo pesados nesse meu lanceiro aqui solo. Tragam minha cabeça deste romano. Tem que falar por gentileza depois. Por favor. Por favor. Agora vai pegar os balesteiros ali pela valoria, liberou. Os inimigos estão perdendo a terra. Os inimigos estão voltando para a batalha. Caraca, o que que tá surgindo no meu general aqui, bicho? Hã? Sei lá, uma coisa começou a tirar meu general aqui, perdi uma vida. Acho que era os balesteiros deles. Não, fui eu. Eu não tô nem perto do general. É o armor pierce dos caras ali. Não, não, não. Não, que daí depois você morre aí com o general e fala... Ah, ele morreu com o general. É por isso que ele tá comigo. Ué. Nossa, farpou agora, hein. E esse aqui é o cara que tá com a sua filha lá ainda, então não pode morrer. Você quer que ela fique triste? Não quer, né? Sim. Que isso. Mas tem 9 cavalos do general ali, não morreu. Eu subi, eu tinha morrido no... 69. Sim. Os caras se borrando aqui, ó. Matou um. Só tem um arqueiro corajoso lá em cima ainda. Dois. Parágrafo! Hum, estou indo. Boa hora Puxa! É, GG. Isso aqui é o arqueiro resolveu desistir. Lado de cima, né? É... O arqueiro fujundal. Está correndo dra était mal sisters de morte. Tá ta 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 ta. Olha ele estimulando a cerca! Os caras todo mundo bom em parkour aqui! Aham, se fosse eu já teria me tropeçado ali. Não é verdade, não é verdade! Mas vai que dá tempo de cercar. Vai 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 vai. Confio nas cavalarias em. Confio nas cavalarias vindo ali. Olha como vem. Vai demorar muito. Não, 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 vai dar, vai dar, vai dar, eu confio. Ataca, bum. Nossa. Chega de voltar, meus amigos. Umas flechas de fogo passando. Cara, esses arqueiros são... Os melhores arqueiros do meu bairro, isso aqui, velho. Aham. Caramba. Como que eu pivesse pra pegar esses arqueiros pra mim? Pois é, chega neles ali e fala, eu cheguei. Não sendo pra mim, tá bom. Não, procuração, procuração é coisa boa. Ah, é mesmo? Pra mim é tudo ruim. Não, pior que isso daqui é coisa boa. Pra mim, no caso. Nossa, 595 de saqueiro, que beleza, hein. É, valeu muito a pena esse avanço. Pra liberar a facção da Itália aqui, mas eu não vou só saquear. Só pra eles saberem quem passou aqui. Volta pra repor. Ok, o que que deu aqui? Tá pitando. Pronto. Pronto, agora eu estou 100% com vocês, Weng. Você tá feliz agora, né? Agora, né? Agora. Só que morrendo, o cara fica atuando você com opção, velho. Absurdo. Ai, ai. Acontece, velho. Acontece. Caraca, esse cara mudou pra norte que o Raider nem sabia. Top. Ah, por enquanto não tem nada pra gastar dinheiro. Todos os meus exércitos estão aqui embaixo. Ah, minha frota foi de básica. Lembro que a primeira frota morreu. Lá em Siracusa. Aham. E eu ia fazer outro aqui depois. Você suicidou a sua... Sua frota. Era necessário, necessário. Ah, é isso. Tem muito o que fazer, não. Opa. Governador de level. Ainda bem que o jogo avisa. Ainda bem. Põe aqui. Deixa eu ver aqui na família se eu esqueci de fazer alguma coisa. Alguém que tem que subir de cargo aí. Você fica aí mesmo, que aqui é bom pra quem tá governando. O Horst já tá no máximo. Chefe tribal. Falcon. Vai lá. Você já tá aí. Você pode ir a Companion. Se você não é nada. Você já tá no cargo do segundo. Você pode ser promovido pra Elder. E você não faz nada. E é isso aí. Vamos ver a reação dos Romanos agora. Cara, eu tô torcendo pra que eles... Sei lá. Pra que os deuses celtas toquem o coração deles. Facto de negociação dos Dane's. Eu vou aceitar. O Ninja, nesse jogo é só pra nomear os exércitos. Não dá pra nomear os personagens. O Ninja. Agora somos dois ricos, então. É rico. Rico é uma palavra muito forte, né? Mas a gente tá aí... Sobrevivendo. E sobrando... Sobrando... Saque até pros outros. Pelo menos. Ih, rapaz. Romanos. Te atacaram? Eles querem paz. Tratado de paz comigo. Paz nunca foi uma opção. Nunca foi uma opção. Rejeitamos. Por que que você colocou o Bremen? Não entendi. Agora eles trouxeram todas as armas grandes aqui. Recuar. Cara, não recui, velho. Nossa. Eu só luto quando eu tô na vantagem. Eu acho que eles vão conseguir te alcançar ainda. Acho que não. Esse exército veio de muito longe. Que tá me atacando. Aí, não conseguiram ainda. Yes. Oh yeah. It's all coming together. O importante é ser pobre e feliz. Exatamente. Aí, cara. Tive os dois exércitos que estavam aí te incomodando, velho. Tá meio que você saquear. Tá tudo aqui, velho. Cara, eu preciso... O meu Squalor aqui tá gigantescamente gigante. É que tá no inverno. Agora piora. Vou ter que fazer esse Granary aqui, ó. Que ele ajuda um pouco também. Eu tenho que converter essa cidade do Katz. E aqui, eu vou ter que upar isso. Militar, o Wharf. Tá. Eu vou dar uma zonhada como é que tá ali essa cidade. Porra, a guarnição deles tá boa aqui, hein? Nesse Seguzio. Seguzio. O Genoa tá horrível. O problema é que eu tô com duas tropas ali em cima que eu tenho que voltar com elas, cara. Não tô conseguindo recuperar muita tropa. Elas tão meio fraquinhas. E a outra eu tive que voltar porque ela tava no... No inverno. Ó, e dá pra eu dar upgrade nelas também. Vou dar upgrade em tudo que eu tenho aqui. Todos os meus arquivos tão upgradeados. Acredito se quiser. Meus crossbows. Eles já vão ganhar mais um de piercing ainda. Gastando dinheiro, sim. Se você tiver perto de fazer aquela... A segunda caixinha de... Das pesquisas civis lá, eu vou dar saneamento também. Não, eu tô meio longe, na real. Eu tenho que colocar mais um saneamento aqui. Tá, um centering granary. Vou fazer no próximo turno aqui. Um granary que vai dar sanitation. Aqui embaixo eu não posso movimentar essas tropas, velho. Tipo, se eu tirar... Eu posso tentar atacar a Genoa, né? Pode. Todas as áreas dele tão aqui pra baixo agora. Vamos atacar a Genoa. Vamos fazer automática aqui. Estão com um crazy naviozinho. Vamos fazer automática. De novo, chutando o saco dos caras, velho. Cara, chutar saco é uma arte. Estão vendo. Você faz muito bem isso. Sim. Vou ocupando. Vou indo e ocupando. É ocupar, eu acho arriscado. Mas... Tomara que você consiga segurar aí, velho. Cara, é claro que eu vou conseguir segurar. Essa daqui é a terra prometida dos Celtos. Gênero, especificamente ou a região inteira? A região toda. Ah, tá. Tá. Vou atacar essa cidade aqui. Vai ser osso, hein? Vou avançar com essas tropas pra cá. Esse exército aí for arqueiro, tá muito bom. Pior que eles estão bons mesmo. Eu acho que vai válido em seguros você tacar com ele e ver o que acontece. Não é possível. Tem seis catapultas, cara. Não é possível que o Manolkan não acerte alguém, né, cara? E tem tudo isso de arqueiro aí. Impossível que chegar perto de você. Sim. Nós capturamos um velho espião. Ele estava espiando nossas tropas. Ele confessou ser culpado. O que nós podemos fazer com ele? Ignorar, interrogar, treinar ou recrutar. Treinar os outros, né? Ele vai treinar outros. Recrutar ele. Interrogar. É, o cara criou até dilema do meu exército. Estamos a lutar e batalhar. Nenhum inimigo pode nos parar. Nenhuma palavra a declarar. Somente a guerra a nos esperar. Não é nós, né? A nos esperar. Muito bom. Tá, vou colocar isso aqui como este. Este daqui. Já pode ser leholder. Vamos colocar uma galera aqui como... Começar a colocar os malucos como companion. Não, calma. Você já é juiz, cara. Tem os candidatos? Tá, não vou mexer em nada, então. Pronto. É isso mesmo que acontece. Minhas tropas aqui vai continuar aqui. Vai continuar ali. Lá pra cima não tem nada pra fazer. E... Vral. Tentar passar o turno. O jogo não deixou. Valeu. Tá. Tenho skills aqui pra colocar no governador. Beleza. Influência, construção, taxa, rate. Opa, tem um cara aqui que dá conversão, ó. Public order. Mais 10 bônus pra presença do paganismo celta. Muito importante. Recrutar, custo, moral, moral. Research rate. Nossa, eu tenho uma armadura boa, cara. Que dá mais caninha. Tá, eu preciso colocar um novo governador. Você. Seja o novo governador. Agora foi. Agora foi, foi. Tem mais coisa pra demolir aqui. Antes que eu peguei, eu acho que eu vou começar a focar mais e reforçar a gente onde que tá fazendo a fronteira. Bom dia, casadas. Voltei. Manda oi pro Ermin, pro Zang. O Zul mandou um oi pro Zul. Ok. Ok. Eu não entendi o casadas. Então, vou começar a reforçar a região com a fronteira com o Zulus. Porque, tá sofrendo muito saco ali. Alguma hora eles vão falar assim. Então, acho que tá bom, né? Vamos atacar ele aqui. Deixa eu pegar essas duas aqui. Só precisa melhorar pro lado principal. Aí já dá pra segurar eles. Tá frio, tá frio. Tá frio, tá frio. Tá frio, eu já volto. 62 e mais de comida, eu vou precisar. Pode segurar esse dinheiro aí. Sacerdotisa. Coloca esse daqui e esse daqui. Beleza. Beleza. Agora eu tenho aqui dois exércitos dos romanos na minha frente. Um cheio de Lidio Comitatensis. Tem Roma, que não trouxeram ninguém pra cuidar ainda. Mas tinha quatro exércitos aqui, que é do resto. Ah, aqui. O meu doura ele deixava uma cercada e cuidar do resto. Vamos tentar fazer isso. Mas antes de eu passar e fazer isso, deixa eu construir um posto aqui, né? Que eu vi que aqui essa anima aí tava ruim. Aqui em cima. Um posto pra finalizar aqui em cima. Fazenda já tem. Aqui eu vou ganhar mais renda de... Indústria, né? Então faz um desse aqui. Depois eu transformo o negócio em Indústria. Quer dizer, já é Indústria, né? Mas tem que fazer o... O recurso pra aumentar a renda. Tá, três... Duas cidades sendo melhoradas. Esse aqui vai demorar um pouquinho pra ir mais. Tá, mas o cara ele voltou, a gente pode atacar aqui. ASMR de cadeira usando o vento, sim. Spring da cadeira, sim. Fui pegar um iogurtezinho também, né? Nossa, areia braba aqui agora. Vai atacar com tudo aí embaixo? Vou tirar esses dois azeres dele aqui, pra eu poder cercar o Homem-Pay depois. E aí, sou o Beck, beleza? Poxa, antes o cara recuou, velho. Lá pra cima. Ele passou pra baixo, deu a volta. No caso do Hill, né? Mas o Hill tá embaixo? Não faz sentido mesmo. Então. A gente vai fazer a maçaraquinha ali, que eu tenho um exército chegando, né? Então, tá soltando um trânsito de exército aqui. Mais de 10. Oh, hum? Dá pra você pegar aquele... Fica próximo daquele do norte, ali dele. Peraí. Ah, se bem que ele que vai jogar agora, né? É. Então, cuidado com o que você vai fazer aí. Eu vou cercar a cidade. Ele vai pegar o exército lá atrás. Peraí, qual dos meus que tá vindo aqui? Tá. Esse daqui... Você alcance. Você não tá sendo puxado na batalha ali embaixo, então... Pega esse cara aqui. Boa. É só chutar eles. Se chutar no saco, tá errado, hein? Ah, não vai chutar, não. Porque a gente gosta de cortar a cabeça. Ih, eu chutou o saco. A gente acertou a cabeça, de alguma forma, né? A de baixo. Acontece, acontece. Porque os jogos são todos originais, né? Sim, soubeck. Todos originais. Eu vou tirar aqui de cima da gente lá atrás. Vamos lá. Pessoal, claramente estou sendo carregado pelo Zangue novamente. Tô só pavimentando o caminho, velho. Você viu que você matou os dois exércitos? Sim, ele tava pegando a aura ali. Você acertou com a machadada num e acertou o outro. Ele tava com alguma skill de vínculo, sabe? De vida. É, machadada fantasma. Machadada fantasma. Ou o que tava atrás era o clérigo com vínculo com a vida, sabe? Aí, olha. É só pegar, hein? Cara, eu vou devastar todas essas paradas aí. Mas você não quer pegar a província de Roma? A província de Roma não tá muito afim, não. Pra quê? Cara, em todos os jogos nosso objetivo é sempre destruir Roma. Você não quer construir uma Roma celta? Desde o início. Então. Então. Aí você quer devastar? Hum. Tanto faz. Será que eu reponho outro golpe na sua terra? Deixa eu ver. Acho que não, né? Reponha. Porra, boa. Vou dar uma licenciinha aqui. Tem quase umas brand pra mim, por favor. O Zang invasor, sim. O Zang, ele chegou chegando ali, né? O Zang invasor, sim. Os stragglers vão estar deixados por trás. O jornal completo. O jornal completo. Tá. Agora eu já tirei... Acho que todos os grandes exércitos que tinha aqui dele, pelo menos. Esse daqui, esse daqui... Metal bonitinho. Ninja, eu tô vendo o chat do Zang aí. Cara, chute no saco... Cara, guerra é guerra, velho. É, chute no saco é vacilo, eu também acho, velho. Não, não é. Não é, não é não. O cara chute no saco... O cara que não usou o protetor, velho. Mas tem protetor? Ele que use... Ah, tem que ter, né? Nas armaduras? Imagino. Será que tem? Acho que não, velho. Era pra entrar com o ventinho, né? Não, cara. Não. Ah, eu não tinha... Nossa, minha... Minha ordem pública ali onde os caras tá saqueando, meu amigo. Deve estar uma maravilha essa ordem pública aqui. Sete, velho. Nossa, que que essa galera aqui? Galera. Ali na tua cidade de Vironum? Tá ali mesmo. Parece que tá falando aqui, né? Pode deixar... Pode deixar eles saqueando aí nessa cidade de Vironum. Aham, sabe por quê? É... Ainda vou declarar guerra, meu. Quando tiver a condição, eu declaro guerra deles. Não, sabe por quê que você pode deixar? Daqui a pouco eles tão um assaltando o outro, porque não tem mais o que roubar ali. Tá, não tem, velho. Tem 10 exércitos roubando vocês? Tô cheio de coisa de aumentar a ordem pública ali, mas não sei o que não. Acho que é isso. Deixa eu ver se tem alguém aqui que... Pode fazer comércio. Marca humanos. Vocês não gostam muito de mim, né? Eu não queria me expandir mais pra aí por causa dos unos. Opa, você quer acordo comercial? Então... Vamos fazer aqui também, ó. Ah... Por que você não quer ser meu vassalo, bicho? Mó legal, seu vassalo. Uhum. É bom mesmo você não ser uma nação independente. É mó bom, velho. Nunca ouvi ninguém reclamar. Você reclamou, eu não ouvi. É verdade, né? Ó, vou tentar com outro cara aqui agora. Deixa eu aumentar mais a força. Força 6 tá pouco ainda. Tá bom, vai. Eu pego sua cor comercial, então. Não, é impontável. Não posso nem mais ter um império saxão. Vai pagar bastante por esse acordo comercial aí. 1900. Você vai cobrar deles? Lógico. Porra. 1200. Não tá indo, 1900. Aceitaram? Caramba, velho. Não. Então vai ser... 900. 600. 100. 100. 100. Cara tá com muito dinheiro, ele não aceita, aceita. Que eu vou que é 100. 100. 100. Não, aí depois é 600. Acho que é isso. Tem muito mais o que fazer, não. Acho que isso não é que o Tanexerce lá embaixo, na botinha. Ó, lá no pezinho. Pode ser lá. É, aqui em Ajax não é. É, porque eu tô com visão ali agora. Porque tem aquela frota lá que me matou, que é o Imperador Romano. É o líder da facção deles. Nossa, por que a gente tá com toda a visão desse mar aqui? É porque eu morri lá. Porque o quê? Eu morri lá, lembra? Mas por que a gente tá com visão dele? Ele tá aberto aqui? Qual parte você tá falando? Mare Tirrhenium. Do lado de Roma? Mare Tirrhenium. Você não tá com visão aberta dele? Ah, sim. É porque... Pera aí. Deixa eu ver se essa gente falou. Mare Tirrhenium é salona. É, você tá com o da direita. O da direita ali, você tem visão. Eu não tenho visão da direita ali. Eu tenho visão da direita ali porque é meu porto... Os caras querem fazer... Querem me pagar pro tratado de página novo. 3.200. Eu falei não. 3.200? 3.200. Leandros, achei pouco. Aceita e trai. Cara, eu não sou desses, cara. Mais de vontade. Olha o cara da frota. Achei aqui, ó. Achei que tava montando mega frota pra se defender. Olha essa coisa aqui. Political obstruction. Essa coisa minúscula na água. Olha. E aí, Maggie. Boa noite. Viu aí, Rory? O quê? O imperador aqui, ó. Cara, se eu tivesse em uma frotinha. Essa incrível frota do imperador. Ah, é uma baita de uma frota, né, velho? Eu preciso converter essas cidades aqui de baixo que tão muito ruim, velho. Eu não posso ter fórum interessante. Ai, velho. Tá, eu preciso... As armaduras e tudo mais. Nossa, não tem um comando melhor pra fazer isso? Tem, né? Haha, tem. Pra mim, a notificação do Discord nem chegou, Maggie. Eu acho. Ah, não, chegou sim. 921. Na verdade, chegou 921 lá. Tá. Fiz o upgrade de tudo. Vamos mandar ele aqui pro front de Octon. Ele alcança, né? Fala que alcança. Cara, ficou fora da cidade. Ainda bem que não vai pegar atrito. Tá. Eu vou trocar aqui. Na verdade, agora eu vou voltar com este meu exército lá pra cima. Pra recuperar... Pra dar upgrade em tudo. Estou gastando muitos dinheiros aqui, Zang. Tem que gastar mesmo. Dinheiro é feito pra gastar, né, Falinho? Exatamente. Tá, não dá pra gastar dinheiro de tudo, pelo jeito. Nossa, deu pra upgrade a metadinha. Vou montar uma fodendo frota agora aqui. Não, faltou um só pra... Pra dar upgrade. Tá bom. Pelo menos minhas tropas estão ficando mais fortes, né? Essa tropa que tomou Geno aqui, eu vou massarocar esse Segúzio, na verdade. Pelo menos a de cima. A Mediolanum, né? Eu acho que tá a mesma coisa. A Segúzio tá maior. Vou setear eles, aproveitar que eles tão lá pra baixo e você tá acabando com eles. Ih, rapaz. Nossa, dá pra dar até autobattle aqui, ó. Por causa da catapulta. Tem chance de eu não conseguir por causa da catapulta? Na resolução automática, não. Não foi. A resolução automática, ela é sniper. Ela é sniper? Não perdi ninguém ainda. Vamos ocupar, né? Estamos ocupando tudo. Aí dá uma guia rarada aqui. Olha a minha província da direita ali. É, menos 25, menos 17, tá? Beleza. Quer uns outros, tem vários comigo. Não, obrigado, senhor. Estão vendendo nada aqui. Nárvola lá embaixo. É, e eu gastei 11 mil nesse turno, 11 mil só pra dar upgrade nas minhas tropas. Mas foram três exércitos, né? Então, full. Tá, vou tentar passar o turno, né? Não tem muito o que fazer, não. Ah, não posso ter que colocar... Vou colocar o bagulho de ordem pública. Beleza. Você. Vou colocar o bagulho de ordem pública. Governador. Cânion. Autoridade já tá no máximo. Boa. E esse daqui é um general Até uns vândalos me saqueando Tá todo mundo saqueando Acontece, Zang O cara aqui não aceitou ser meu Vassal, ele tá sob círculo E nada defendendo Sério, velho? Aquele de Kazurgis, isso? É, os marcomanos Você podia estar Ajudando eles lá, né? Se ele tivesse aceitado meu tratado, ele estaria sob círculo agora Agora quero mais que Mourão Tira esse daqui Vou ter que converter aqui Tá pesando muito aqui a parada A morte é a doceidade, vai ficar sem nada depois disso Tá precisando urgentemente essa conversão Bom, dá pra alcançar a Roma Deixa eu descer aqui com você, amiguinho Pra ver o que tá pegando aqui Ok Nossa, que deu maior rolê se eu não pegar O Guilherme aqui, velho Então vem pra cá de novo Ninguém vai escapar Dá licença que eu quero passar aqui, Romano Vocês ficam trazendo a gente de volta, velho O Zang tá ganhando o joguinho enquanto eu brinco de Sin City Essa tower nada mais é que um Sin City Sim Com guerra Ahn, saciar de novo Assim não deixa eu passar direito, olha que bosta Tá bom, dá uma maior volta então Ele não deixa eu passar por ali? Não, por causa do Rio Putz A cidade tranca Aí eu vou tentar É, dá pra esperar um pouquinho mais pra cercar Vai Cercar agora não vai adiantar muita coisa não Aí meu general aí faz Fortify E a minha frota incrível que eu ia montar agora não vai dar Porque eu gastei pra converter as duas cidades que faltavam ali É de boa Bom, ele tá de novo ali, o cara tá sob cerco, hein Ou você aceita ou você morre, cara E os squadians, eles são teus aliados? Não, eles estão atacando eles, inclusive Sim, é, eu pensei Que daí você pediria ali É que se eles aceitavam a assalagem, né Quebra as guerras que eles dão Eles ficam nas minhas guerras Hum, entendi Entendo com os squadians, às vezes eles aceitam É nada Tem que ser força 1 pra eles arregar Quem que é força 1? Uma boa pergunta O oriente e o ocidente é a 2 Ainda assim é a 2, incrível Pois é A Península Iberica é inteira dele ainda, ó Você tá por força 5 E eu só 6 Eu? É, a Península Iberica é boa Península Iberica é boa Em um momento você está vivo e bem Em outro você leva um tiro na cara Ou seja, perde a verdade do seu exército Exato Em outro momento a escritagem de Game of Thrones ativa E a catapulta vai na linha de frente E é isso Você não chegou ainda nesse cerco maravilhoso, né, Jorim? Na onde? Do Game of Thrones que você não terminou ainda, né? Você tinha comentado? Não, não terminei, não A batalha tem um cerco maravilhoso A escritagem, você vai ficar agoniado, né? Porque é tipo assim Você fala assim Meu Deus, o que vocês estão fazendo, velho? É, me deu dor assistir esse episódio que eu estou comentando Ai, ai Tá, no próximo turno eu consigo começar a cercar a Roma Porque aí eu vou conseguir alcançar o exército que está do lado de fora recrutando Eu vou fazer uma marinha boa em Narbo ali Só que eu vou fazer Eu só vou conseguir fazer uma marinha boa mesmo Daqui cinco turnos só Fire e Ship Que isso Governador Nossa, estava precisando muito de substituir o level, governador Você não tem nem ideia, velho Agora eu posso até economizar dinheiro, peraí Aí converte isso aqui E converte de novo isso aqui Aí economizamos mais um pouquinho aí Reduziu 10% o custo E agora pode passar E aí Medino, olá de novo Pô, você viu que a Átila está com 11 anos já, né? Então Os Jutos querem acesso militar comigo Caramba Eu não vou dar acesso militar para eles Porque eu quero que eles fiquem ali embaixo Segurando os Os romanos ali da península Tô nem aí, jogo Vocês que se virem aqui Vocês chegaram na península Agora a península de vocês está em guerra Fiquem em guerra Nunca mais sairão dessa península Morra Os Hunos, saqueadores de Zang Aê, qual é a sua cidade? Não, 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 não Ah, mediolando Finalmente Me tira esse peso aqui, velho Pô, eu vou fazer Eu vou fazer aliança com os Hunos Ih, me atacaram? Cara, atacaram uma cidade de Gênua A frota incrível, ó Cara, que frota incrível Do Katsu Não tem como defender Será que eles peguem? A frota incrível do Imperador Romano De dois barcos Quer dizer, cinco Não pegaram Só foram te sacanear, velho Foram, foram só Cara, você Eles chegaram ali e falaram Cara, vocês não me deixaram Ih, rapaz Scalto Arms Quem é o agressor? Cepit Mania Quem que são esses caras? Calma, cara Defendendo dos Rocholanians Ele tá do lado de Mediolanum É uma horda Cara, eu vou declinar Porque eu quero pegar aquela cidade pra mim Na real É, não tem cidade Eles são horda Decline Não, eles tão atacando Viena ali, sabe? Sim, a Viena tá se defendendo, não? Então E eu abandonei Eu só falei Aqui não Sim, sim Eu quero que ele Eu vou atacar eles ali daqui a pouco Eu quero aquela cidade que ela tá Ah, eu quero pra mim Não preciso justificar, né? Preciso justificar o porquê que eu quero pra mim Isso, dane? Quebrou ali as coisas, então? Quebrei Ih, o cara falou que não traia 5 minutos atrás Vocês lembram da gente? Cara, traí Eu não traí ele Eu não traí ele Ele tá com você e falou assim Não quero Sim, ué? Por quê? Olha lá Não, não faço isso Aí traiu, cara Caramba, velho Velho, as coisas Não é bem assim Eu tenho a minha defesa Que coisa mais feia Que desenho que você tá dando pros seus viewers agora Traição Cara, acontece, velho Acontece Não estou nem um pouco triste Foi um termo inamigável, pelo menos Oi? Foi um termo inamigável, consolhado Foi, foi Na verdade, acho que não Ele deve estar meio bravinho comigo Mas eu não me importo Eu não me importo nem um pouco Olha o que vai acontecer no próximo turno O exército só de catapultas vai atacar esse segúzio É, nada Vai Eu acho que dá certo Na verdade, esse exército não é só de catapultas Catapulta e... besta Cadê o exército de catapultas? Aqui embaixo Aqui, ó Ah Tá olhando pro de cima ali Eu acho que só ele ganha, hein? Eu acho que não Eu acho que só ele ganha, é full mesmo Ninguém chega nem perto Eu quero fazer um split Vamos começar a contratar aqui O que que é isso? Light or Ship Ou Light Artillery Ou Light Melee Legal, eu não tenho nada de bom na real O exército mesmo Põe o nome do exército aí É exército mesmo Pelo amor de Deus Ai, ai Nesse exército aqui? Vou dar catapulta, hein Tem seis Agora tá... Tem até um emoticon ali, ó É, coloquei até um carinha meio vesguinho nisso, viu? Mas seria mesmo Tinha que tá um pra cada lado? Mas é porque ele tá pra frente No nariz, sai? Ah, tá Ok, ok Sabe quando você força o olho assim pra frente E faz um... Entendi, entendi Que misterado Muito bom Tá, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Nessa região eu tô precisando de comida, na real E aí, gostou dos seus novos vizinhos ali, ó? Pois... Os vizinhos aqui Onde? Ah, eu nem me importo com eles, na real Essas terras daqui a um tempo vão ser todas deles mesmo Se depender de minha defesa Tá, um governador Lá de cima Aqui, aqui Boa E um mês, tio, sim Tá, eu preciso colocar gente pra comandar as paradas aqui Mas eu não tenho gente Tá complicado a minha vida aqui É, a vida das guerras antigas aí Não tenho gente É difícil É, esse é sempre o problema Sim Tá Indy Turner Boa Opa, Rorsa Volte para seu cargo imediatamente O que você sai dali? Nepotismo Conquista alcançada Eita Agora vamos levantar a minha frota Release da Kraken Dá pra dar o reinstate? Hum, frota terrível, dá pra chamar ele de volta E vai você A frota terrível agora será O cara vai atacar a Jena de novo, velho Provavelmente A frota terrível agora será realmente terrível Já pode fazer nível 2? Hã? Já pode fazer o nível 2 dos barquinhos? Só posso fazer nível 1 ainda É, eu tô aqui que eu tô nível 1 pra começar Aí eu tô conseguindo o negócio nível 2 É Exato Tem que fazer aqui Saneamento Tá, agora dá pra começar a cercar Roma O que você vai fazer na cidade aí, meu cara? A gente vai ajudar o espião, nada, né? Só no exército Não ajuda muito também Como posso te ajudar? Vamos cercar aqui É legal desse jogo Quando você manda cercar ele faz um barulhinho Nossa, vai demorar 57 anos Pra conseguir as coisas aqui, né? Vamos embora Aí você Vem pra cá Pra eles não ter coragem Você vai atacar a gente E Horsa você também vem pra cá Para de comprar tributo nessa provisca aqui atrás Só pra segurar a ordem pública Mais um pouquinho até que eu resolvo a situação aqui Pra segurar esse negócio de ordem pública Por incrível que parece que minha ordem pública Não tá tão ruim, cara Eu trouxe tudo isso de gente Não ajudou nada na construção E a Light Seed Tower É muito estranho Três turcos Três exércitos cheios É Tá bom, né Opa, o sacerdote subiu de level Vamos pegar essa retribuição aqui Pra tentar matar alvo se precisar Hum Então é isso Agora tem que ficar esperando eternamente ali As torres reconstruídas Sim Se duvidar, dá pra você ir com o exército pra baixo Pegar a Anápolis Pegando o exército do lado de fora, eu já tô feliz Se der Só vendo se não tem ninguém aqui embaixo Aparentemente não tem Fiorent eles estão reparando Mas ele tá bem danificado Beleza É bom É bom, é bom Agora deixa até ver aqui né Da onde posso tirar dinheiro Capital para Montar uma proteção aí sim O cara tá sacanado Onde que ele tacou velho Cara, Ilvanun ali Ilvanun Nossa, a cidade tá do lado né Dois turnos pra se converter Que fera da mãe Dois turnos pra se converter por que? É, converter o povoado era romano né É, sim Poucas ideias com você aí ô cidadão Ele não vai conquistar o mundo Porque eu tô no mundo Fortunia É, conquistar o mundo nesse jogo aqui não dá não Enquanto os urnos existirem Não há essa opção de conquistar o mundo Porque os caras ficam spawnando igual O exército do Chaos no Warhammer Primeiro eu vou pegar um arqueiro né velho Três lanceiro aqui Epa O Zang recebeu um prediction O Jim me deu a visão velho Um sight Agora eu tenho três infantarias mais E um arqueiro e um general Agora dá pra defender hein Agora velho, bota a cair velho Eu vou declarar guerra inclusive Tirando se a gente tava esperançoso Imagina agora né Vou até declarar guerra tá vendo O cara tá com a vira numa ali embaixo Provavelmente tá conversando ainda Ih, voltou, voltou, voltou Ficou com medo Aí é Obrigado Odin Obrigado ao pai de todos Pela visão que você me deu Hehehe Foi tudo calculado, calculado Já passou os romanos ou a impressão minha? Não, ainda não Os Hunos Mas é interessante que os Hunos não atacam cidade direito né Eles são muito agressivos no Império Romano Eles são muito agressivos no Império Romano Mas as outras facções que a gente joga É só quando o Atila sume mesmo Uhum Que a propósito É então Eles declaram guerra em você Fazer alguma coisa? Não, nada aconteceu aqui Eles devem estar mexendo os 47 zeros que eles tem Uhum Ih rapaz, guerra Aí, você fugiu da guerra deles e eles foram até você agora Não, calma Eu posso declinar né Ah, mas aqui dá pra atacar Ah, ele tá atacando na cidade do Império Romano Cidade de reforço Quem que é esse? Quem que tá atacando ali? Os Roxolanias tão atacando os romanos Não, eu não vou ajudar eles não Declarem o ataque, quero que eles se lasquem Eles se lascaram? Uhum Bonito Boa, boa, boa E agora vai chegar o meu exército de 395 arqueiros 50 catapulta Acho que o Império Romano tá de boa Deu cercar a Roma Cadê o líder deles da facção, desceu? Tá na água em algum lugar Maldito seja Cacaroto Se eu montar a frota eu vou caçar ele É, eu tô montando uma ali também Na cidade de Narbo É, ok Tô cercando Roma ainda Sim Rebelião iminente Oh no Oh no Porra, aqui eu tenho Eu tenho muita croc aqui e não adianta Ah, é por causa do saque, né Na onde? Por que? Por que eu tô com tanto... Tão baixa ordem pública aqui? Pô, acho que você quer terminar de matar esses Oxolanias aí antes que eles montem outro exército, acho que ele deve ser o único É, com esses dois exército que eu tenho aqui, né Só tem quatro, ele tá... O cara tá com 12 de vida numa unidade, velho Que é o general Só que eu tenho que declarar uma guerra com eles Eu não tenho nenhum aliado, não, ninguém gosta deles Já vejo isso Nossa, tem que converter muita coisa aqui, cara Pois é, tá os... Vamos Matar eles todos Não Lá vai o real, hein Deixa eu tirar um saco Real, é efetivo Marca a registrada É efetivo E aí, destruiu? Oi? Destruiu a facção? Batendo esse exército? Não Cara, por que que eu não posso converter aqui? Eu preciso reconstruir, eu preciso reparar antes pra fazer a bagaça, eu não entendi É Tá, aqui eu preciso, não me engano, pro nível anterior também e reparar o nível mais baixo É que tá osso aqui pra mim, essas cidades, tudo... É, nível 3, consome 100 de alimento aí, tá consumindo É, então, eu tenho que fazer comida aqui E eles estão reclamando muito por causa de comida Ó Eles estão com menos 19 por comida, imigrantes, menos 13, menos 9 por instabilidade, devastação, ofensa religiosa Cara, deixa o povo com fome, velho Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí, cara Mano de palhaço Tentar atacar a cidade deles aqui agora Cara, eu vou cercar com outro exército também, acho que eu não vou aguentar só com esse exército louco aqui Segundo? O que você acha, Zun? É Eu acho que cerca os dois, mas deixa o... as catapultas fazer o trabalho Sim Aí tem que chegar com ela primeiro, senão elas vão aparecer lá na PQP Sim, cara, eu não consigo andar com o meu exército aqui Tá, deixa eu mandar chegar aqui só Break Siege Ah O gênio do crime É que você tava dentro da hora de influência deles Não, eu não tô conseguindo pegar com esse meu exército aqui, ele não faz... Tá, tem que vir Ah, foi, 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 foi Ele entrou como reforço? Entrou Beleza, vamos atacar Top 10 estratégias dos Celtas da história Seis catapultas, o resto é aquele de balista Tem um comandante também, que tá dissipadinho ali É, o comandante é só o coach, né, Pedro? Ah, nossa, tô com uma espirradeira Vamos ver Aqui eu alcanço, já alcanço lá um pouquinho E aí, Izan, o que você acha dessa minha estratégia? Estratégia é atirar, mano, não tem muito não É Saca fogo em tudo aí, vambora, parte pra braço Daí eles só vão sair daqui, então, só fazer a linha de balista aqui, tá bom Deixa eu colocar as bolas de fogo já Ainda melhor você deixar as catapultas tipo num quadradinho aqui, uma atrás da outra, pode tirar só nesse corredor aqui Se você explodir muito pra lá, eles podem sair daqui também Hum, pode ser E aí tá top Os arqueiros só pensando assim, cara, a gente se mete cada uma, né Pensando, cara, quem que... Onde é que esse maluco estudou, cara? Onde é que foi a escola dele de estatéria? É, eu alistei pra essa merda e o cara caiu nesse exercito louco aqui Pior que aqui eu tô levando fogo da bagaça dele, mas acho que não vai dar tempo dele explodir, né, gente Você pode recuar, fica os arqueiros na linha amarela Aí não pega o alcance Um pouquinho pra trás da linha amarela, na verdade É, tem que ser, tem que tirar tudo daqui, na real Alcance ou cada puta vai ter, porque eles vão querer avançar Ah, esse cuidado que surgiu na real que tá lá, abandonado É, eu vou mexer nele ainda Tá bom, pelo menos já não... Levo muito dano, né, à toa Não que eu vá levar muito dano, eu acho que eu não vou levar muito dano Eu acho que o escadinho vai chegar perto Tá, acho que aqui deu, né Ah, tem algum maluco longe, não Esses dois aqui tá meio estranho, o lado que eles tão olhando Aqui é um arco, né Aqui tem essa casa aqui Eu acho que eles acertem ali Posso colocar ele aqui E colocar um mais na frente, assim, ó Depois eu movimento ele pra algum lugar E iniciar a batalha As catapultos, elas atacam um independente de qualquer coisa, né Se aparecer alguém, com as discussões você tem que mandar Olha lá 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 Banners amigáveis As reenforções chegam Nossa senhora Uma casa pra onde você acerta Tem que acertar, né Nossa Assim, vez que elas estejam errando tudo, tá bonito A chuva de fogo Sim Caramba Acertou muito Nossa Quero ver que eles chegam perto dos caras aí Aí que o bagulho vai ser louco Ó, acertou um bom ali A toa dele já era Estou a caminho, hein Uma hora eu cheguei Uma hora eu cheguei Boa 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 news A toa está caindo Botafogo não é na plantação de meio Ih, olha lá A cavalaria deles não foi motivada É só tomar uma leva Nossa É, chegou É, que absurdo Esse cara errou todas as flechas Sim Aí eu fiquei decepcionado agora Por aqui, agora que vai Fantaria não é possível que vocês errem também Vai lá Atenção Caramba Errou tudo Do vesgo Meu Deus do céu Veio Olha isso Tudo passando por cima Que que é isso cara Cara, minha catapulta abandonou aqui ó Nossa Nossa, a catapulta abandonou aqui ó O cara quer lutar no outro dia O cara quer lutar no outro dia, cara O cara quer lutar no outro dia, cara Tem uma galera lá no fundo, você não passou não É, verdade É Não que eles vão chegar a tempo Mas... Rapaz, uma fila de arqueiros desse no Warhammer tava todo morto, tava aqui Cara, os caras... Não tem ninguém morto não, cara Eu tô tomando aqui Então Eu tô falando Se fosse no Warhammer, esse arqueiro Visby aí Uma irmã dessas, a irmã Javelorn Esse cara é muito ruim de mira, meu Deus do céu Esse maluco passaram aqui Eu confio no potencial deles Meu That... Oi Esse lanceiro aqui tava com cento e sete Bom, cento e dois vamos pra 90 e nove Ah, vai lá general Se você morrer, você merece, cara Essa é essa börjat Chad Mundo, só artilharia? É, bicho. Tô chegando, Helry! Tô chegando, Helry! Move-se! Estão prontos para a batalha? Fique-se! Entendido! Prontos! Estão prontos? Estão prontos! Podem vermelhas, começar! Vão vermelhas. Fique-se! 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 Segundo... Fique-se! A gente não está em conjunto! Não está empolga, tem uma munição. No começo tava ruim, depois piorou. Afinal parece que ele tá no começo. Seu general morreu como? Você não tirou ele? Eu tirei ele. Ele tá lá atrás, ó. Eu sei porque seu general não morreu. Você quer que eu te fale ou você me descobriu? Por causa do fogo. Por causa do fogo? Por causa do fogo? Por que que tá com fogo aí, velho? Velho, quando você tá na guerra, acontece essas coisas, velho. Meu Jesus, cara. Um cara de boa dançando na casa pra quem não se fala, velho. Fogo na Babilônia. Ele merecia morrer, esse meu exército aqui não foi nada efetivo, velho. Infelizmente eles esqueceram de ensinar mira nessa época. Só atira aí, eu vou acertar alguém, velho. Vai que perdi, vai, vai. Nossa, meu exército inteiro tá dando falling back, tá vendo? Estou vendo. Estou aqui aplicando sanduíches. Sanduíches celtas. Temos 15 centímetros pra lançar aqui. Um metro. Só escolher. Recheia sangue romano. Temos 15 centímetros pra lançar aqui. Casto. Um dos top 1. Um dosалиpo. Tem que ter um dos esquemas. Nossa, seu forte! Você tem um dos esquemas! Cuidado. Nota mental. Não dá pra fazer um exército, full artilharia. Tem gente só no Warhammer ali. No Warhammer você pode fazer isso que funciona, tá? Te garanto. Pode fazer um exército com 20 morteiros que dá certo. 20 baterias de foguete. Nossa, olha o fogo no meio das tropas, nossa. Fogo no parquinho. Olha o fogo funcionando no Company. Sim. O Company é roubado. Infelizmente estou tendo que brincar de gato e rato com duas lindades de arqueira ali. É, eu tentei acertar eles. Vou dar a volta aqui pra pegar eles pro outro lado. Vou aumentar o tempo, tá? Tá. Estou triste, Zanha. Não fiquei satisfeito, não. Eu também estou vendo. É tipo a primeira vez que a gente fez o testo na bola de fogo lá e ela quebrou na pedra. Pois é, cara. Infelizmente divertimento é crime hoje em dia. Chegará o momento que eu chegar ali perto dos arqueiros deles, mas esse dia não é hoje. Vem, amigo. Até eu chegar pra dar a volta ali e encercar eles. Deixa eu fazer um canal boom. Será que o canal boom funciona na real aí? Acho que sim. Vou pegar a torre ali e disfarçar. Ah, não estou mais atrás de vocês não. Uhum, uhum. Vai funcionar, vai funcionar. Aí eu vou quebrar a barricada aí. Pra cortar a caminha, enquanto eu dou a volta com o resto ali por baixo. Como diria o fazquade do Shrek, pode ser que algum de vocês morram, mas é um sacrifício que eu estou disposto a fazer. Sim. Tá aí, tirei a torre. Cover, cover. Cover to cover. Vamos pegar aqui essa torre também do outro lado ali. Só para parar de tirar na gente. Vamos pegar essa daqui. A barricada é em 70%. Vem pra cá. Você volta. A barricada caiu. Você também volta, general. Vai. Bидor. Olha aqui. A morango está lá. Boa, boa, boa. Daí foi uma engenharia, hein, cara. Nossa, rolei da preula isso aqui. Eles vão fugir pra aqui, ó, daí. Até deitei pra eles fugirem. Aêêê. Ah, mata! Nossa, chegou e já era também, né? Hummm. O cara fez uma puta engenharia pra pegar uns malucos, velho. E não morre os arqueiros, ó. Melhores arqueiros do meu bairro. Aí, finalmente. Tem um certo momento. Eu acho que estamos perdendo. Eu acho que é isso. É de graça. É de graça. Na verdade, o final de novo foi agora que eu fiz. É de graça. É de graça.